Olha, o estado do Piauí tem tido algumas dificuldades e desafios em relação a pacientes que precisam fazer transplantes. Nós mostramos aqui uma reportagem de um paciente que precisava fazer um transplante em outro estado, não conseguiu fazer porque não conseguiu a passagem para esse transplante e agora vai ter que aguardar mais um tempo em tratamento de hemodiálise. Nós vamos falar a respeito deste assunto com o secretário de saúde Florentino Neto, que já está aqui conosco, falar a respeito de investimentos do governo do estado e também esclarecer os casos de meningite que foram noticiados pela imprensa. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, satisfação estar aqui com você. Antes de mais nada, vamos falar a respeito dos pacientes que precisam fazer transplantes. Qual é o papel do estado em casos como esse? Dar as passagens, oferecer o tratamento de hemodiálise e o que é o papel do estado? Olha, o estado do Piauí é gestor de um programa, tratamento fora do domicílio. Aquele paciente que precisa se dirigir a uma cidade polo ou aquele paciente que precisa sair de uma macro região do estado para via Teresina, o estado do Piauí garante as passagens para esse paciente. Nós temos assim a parceria dos municípios também que nos ajudam nesse trabalho, mas a gente garante isso e inclusive garante as diárias para o paciente que aqui em Teresina fica por alguns dias. Sabemos que em alguns casos é demandado pelos médicos, pelos especialistas, tratamento fora do estado do Piauí. E nós garantimos também essas passagens aéreas para esses pacientes que precisam realizar algum tratamento fora do estado do Piauí. Tratamentos das mais vários tipos, das mais variadas especialidades. Não precisa ser necessariamente transplântico naquele caso? Não, um problema cardíaco ou um problema renal, qualquer que seja o problema que necessite, que seja diagnosticado, que seja testado por um médico, que seja requisitado por um médico do SUS, o tratamento, e esse tratamento só possa ser realizado fora do estado do Piauí. Só para que você tenha uma ideia, nós garantimos do mês de maio até hoje, até o dia 11 de novembro, nós garantimos 1.353 viagens. Mas é importante que você que está nos assistindo entenda que nós garantimos a passagem do paciente, mas nós também garantimos a passagem do acompanhante. Ou seja, duas passagens. E nós pagamos uma diária, que é um valor pequeno, mas que é o que está estabelecido na norma do SUS, nós pagamos para ajudar a manutenção desse paciente aonde ele estiver. Então, de maio até hoje, nós garantimos já 1.353 viagens. Dobradas. Tanto a ida como o retorno. E aí no caso do paciente e do acompanhante? Do paciente e do acompanhante. E, às vezes, nós temos pacientes que precisam ser acompanhados por mais de um acompanhante. Se isso realmente for atestado por um profissional, nós também garantimos. O fato é que nós tivemos, há dois finais de semana, um caso isolado, específico, que foi de um paciente que foi noticiado a ele que teria uma vaga para ele ser submetido a uma cirurgia de transplante de rim em Fortaleza. Quando nós fomos comunicados que começamos as tratativas com as agências de viagem, nós não tínhamos mais passagens aéreas disponíveis. E nós não conseguimos ali regimentar os meios necessários para que a gente pudesse fazer o transporte e garantisse, porque estava muito já em cima da hora do transplante. Então, o que ocorreu foi fora da governabilidade da secretaria, foram fatos exteriores da secretaria. Não é culpa? Não... A culpa foi de quem, então, secretário? Olha, um fato que, efetivamente, as empresas aéreas têm uma disponibilidade. Elas não tinham mais, certo? Nós temos que comprar das empresas aéreas. Nós não conseguimos. Então, nós estamos, inclusive, estudando essa situação também, porque, para o destino Fortaleza, hoje nós estamos apenas com uma companhia fazendo esse transporte direto. Nós estamos estudando como reformular também o nosso protocolo do TFD, para que a gente possa... Estamos também buscando o contato com as companhias aéreas, porque nós não podemos também ficar na dependência de uma só companhia aérea. Mas o fato que eu quero noticiar para a sociedade piauiense é que foi um caso isolado, efetivamente, nós preferiríamos que isso não tivesse ocorrido. Já conversei com a Associação dos Pacientes Gerrenais, já conversei com o próprio paciente, porque a nossa preocupação não é só com os números, não é só com a performance, não é só ter atendido 1.353. Nós temos a preocupação com o ser humano, com essa pessoa, com o sentimento, né? Porque somos cristãos e nós temos que entender que todos merecem o atendimento e todos merecem ser acolhidos. E, pela norma do SUS, todos merecem o mesmo tipo de tratamento que deve ser isonômico. Hoje existe dificuldade financeira para manter esse tipo de serviço? Olha, hoje mesmo eu estive reunido com todas as agências de passagens que oferecem passagens ali para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde é um dos principais clientes na compra de passagem. O cliente que compra em seis meses 1.353 passagens aéreas é um bom cliente. Nós vamos fazer agora uma licitação e todos ali manifestando o desejo de participar da licitação, opinando e se posicionando e com o desejo de participar. Por quê? Porque a Secretaria de Saúde é um, talvez, o ente, o organismo que mais compra passagens aéreas no Piauí. Em razão desse programa, em razão da sua obrigação, em razão da sua responsabilidade que ela está exercendo de garantir tratamento fora do domicílio a todos aqueles que precisam e têm garantido. Secretário, vamos falar agora a respeito dos casos de meningite. A Secretaria Municipal de Barras disse que houve dois casos de meningite registrados lá no município. A Secretaria de Saúde garante que um caso teria sido confirmado ou estaria sob investigação. Como é que a Secretaria está tratando esse assunto e qual é o risco que a população piauiense tem? Olha, a nossa vigilância epidemiológica, ela é extremamente competente e é uma das vigilâncias epidemiológicas mais bem referenciadas dentro das Secretarias Estaduais de Saúde. Então, o que a nossa coordenação de vigilância epidemiológica e o hospital Natan Portela reconhece é um caso de meningite que foi em um do município de Barras que evoluiu para óbito no mês de outubro. É este o único. Ocorreu um óbito que as pessoas estão confundindo ontem lá no Natan Portela, confundindo com meningite, mas na verdade o hospital já declarou que na verdade foi a evolução de um acidente vascular cerebral. Então, não houve esse segundo caso de meningite. Então, o que nós temos registrado efetivamente é este caso, que evoluiu para óbito, que o município de Barras cumpriu toda a sua responsabilidade das medidas preventivas após a detectação de um caso e esses outros casos que foram divulgados, a nossa vigilância epidemiológica não confirma. Não há risco de surto? Não. Existem outros casos sob investigação? Nesse momento, não. Então, seria somente este caso, para acabar com as especulações, um caso que é esse que já foi de um mês de outubro. Secretário, vamos falar agora de investimentos. O estado do Piauí sempre demanda por saúde nos diversos municípios, aqui também na capital, e há alguns programas, uns projetos saindo do papel. Entre eles, a maternidade, a nova maternidade. Como é que está essa agenda de investimentos da Secretaria Estadual de Saúde? Nós estamos executando a maior obra da saúde pública nos últimos 20 anos. Eu tinha falado 10 anos, já me corrigiram, que nos últimos 20 anos nós não tivemos outra obra tão grandiosa como essa obra da maternidade. É um prédio de oito andares, substitui a atual maternidade Dona Evangelha na Rosa, é a nova maternidade de referência para o estado do Piauí, um investimento de 84 milhões. Agradecemos muito ao deputado Assis Carvalho e ao deputado Iracema Portela, que colocaram suas emendas parlamentares para aquela obra. Estamos dialogando com a bancada para que a gente consiga os recursos para os equipamentos. Nós precisamos de 40 milhões de reais, 38 milhões mais precisamente, para os equipamentos. Estamos dialogando com o deputado Átila Lira, como coordenador da bancada. Ali o senador Marcelo Castro tem nos ajudado nessa articulação, para que a gente possa conseguir esses recursos para equipamentos. Também já dialoguei com o senador Ciro Nogueira, que tem nos ajudado também, e com o senador Elmano. Por quê? Essa maternidade é um benefício para todo o Piauí, porque ela é a maternidade referência para o Piauí. Nós estamos há 40 anos com uma maternidade de alta complexidade funcionando num prédio improvisado. É a determinação do nosso governador ter a nova maternidade referência concluída às obras físicas no próximo ano. E essa determinação do governador Wellington Dias, que é um homem obstinado, que não para de fazer investimentos no estado do Piauí, que nós vamos cumprir e teremos assim a nova maternidade ali na Avenida Presidente Kennedy. Hoje ela já está no quinto, nós já concretamos a quarta laje, já vamos concretar a quinta laje, que é o quinto piso. E é bom que se diga que ela é um modelo de obra que está sendo executado hoje, que está em estrito cumprimento com o cronograma contratual estabelecido no contrato. O que acontecerá com a maternidade onde ela está hoje? Nós já iniciamos uma discussão, o governador Wellington Dias tem conduzido essa discussão, mas o governo não tem uma posição final, não. Nós vamos também ouvir os profissionais da atual maternidade, nós não queremos que essa decisão, e esse é o estilo do nosso governador, ele quer ouvir a todos. Ele quer que seja uma decisão de cima para baixo. O governador é um homem que eu até me surpreendo a cada dia, embora já conviva com ele desde a década de 90. É um homem sempre que busca, toma a melhor decisão, porque tem uma capacidade enorme de ouvir a todos. Então, mas ela vai continuar sendo um prédio da saúde? Pode continuar sendo um prédio da saúde, pode ser a sede de uma escola de saúde pública da secretaria. Há poucos dias eu ouvi ali uma manifestação do doutor Marcos Bittencourt, que é um médico, que acha que ali poderia ser uma maternidade de bairro. Então, o fato é o seguinte, nós temos que ouvir a todos, e dessa escuta, nós temos feito grandes investimentos naquele prédio, mesmo sendo um prédio de 40 anos, uma instalação improvisada, mas nós temos feito investimentos consideráveis em equipamentos e em reformas físicas. Nós não podemos também desprezar tudo isso, e tudo isso vai contar para a melhor decisão que vai ser tomada pelo nosso governador. Secretário, interior do Estado, nós chegamos a falar um pouco aqui a respeito de alguns hospitais que precisavam de investimento. Deixa eu te falar dos investimentos do interior, posso falar? Pode sim. Posso? Pode. Não deixei nem você perguntar. Não, mas é porque nós tivemos aqui alguns casos de hospitais que tiveram problema, né? Floriano... Pois é, então o que ocorre? Nós vamos fazer uma reforma grandiosa no Hospital de São Arco Verde, em Parnaíba, que é a minha terra. Lá nós vamos investir 30 milhões de reais. Esses 30 milhões de reais vêm para suprir uma necessidade de ampliação daquele hospital e de reforma de algumas áreas do hospital. Será um novo Hospital de São Arco Verde, dentro de uma concepção pensada pelo governador Elton Dias, e que os recursos foram garantidos pelo nosso querido senador Ciro Nogueira. 30 milhões de reais vamos ser investidos lá. Com a emenda do senador Ciro Nogueira, nós estamos prestes a iniciar o processo legislatório, vamos fazer uma reforma no Hospital de Luzilândia que custará em torno de 6 milhões de reais. Recentemente, nós reformamos com recursos próprios o Hospital de Esperantina, recursos do próprio Estado do Piauí. Nós estamos terminando uma reforma no Hospital de Piripiri, inclusive a Comissão de Saúde esteve lá e atestou a qualidade daquele hospital, como está o funcionamento. Nós assinamos segunda-feira agora, na presença do deputado, na sexta-feira passada, na presença do deputado Fábio Abreu, a ordem para licitar a UTI do Hospital de Campo Maior. Emenda do deputado Fábio Abreu. E tem uma outra emenda que vai possibilitar também que a gente faça lá a UTI infantil do Hospital de Campo Maior. Nós vamos reformar o Hospital de Floriano e gastaremos lá 10 milhões de reais. Nós estamos lutando para destravar na justiça a obra do novo Hospital de Picos. É uma emenda do deputado Assis Carvalho de 35 milhões de reais. Com a emenda do senador Marcelo Castro, nós vamos fazer uma grande reforma no hospital o senador Cândido Ferraz, lá em São Raimundo Nonato. Lá nós vamos fazer um investimento... Vamos estruturar. ...da ordem de 7 milhões de reais. Além disso, nós temos centro de parto normal para inaugurar em Picos, casa da gestante para inaugurar em Picos, casa da gestante para inaugurar lá em Floriano também. Nós temos uma série de obras já executadas que nós vamos inaugurar e outras que nós estamos começando e outras que estão em licitação para serem iniciadas. Dessa forma, o Estado do Piauí faz contínuos investimentos na saúde. Nós tivemos o programa Renova Saúde, o ano passado, que nós entregamos mais de 40 milhões em equipamentos para os hospitais regionais. Aí você, como um bom jornalista que é, você podia dizer, e isso está dando resultado? Está. Todos os meses, os nossos hospitais regionais batem recorde em atendimento. Nós, até agosto, nós realizamos 65 mil cirurgias nos hospitais regionais e nós tivemos mais de 2 milhões de procedimentos. Nós temos, todo mês, eu divulgo a quantidade de procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais que nós realizamos nos nossos hospitais. E, além disso, estou divulgando um ranking qual o hospital que está fazendo mais até aquele que efetivamente está crescendo. E por que, às vezes, a gente se depara com imagens de superlotação? E a qualidade de serviços duvidosos? Porque é hospital bom, hospital bom, ele atrai pacientes. Quanto melhor, quanto mais nós investimos nos nossos hospitais, mais nós teremos pessoas recorrendo a eles. Se esses hospitais não tivessem resolutividade, eles não estavam sendo tão procurados. E nós temos problemas para resolver, por exemplo, em Parnaíba, em Floriano, que são problemas que dizem respeito à quantidade de pacientes que nós recebemos de outros estados. Que vem, por exemplo, do Maranhão para o Hospital de Seu Arco Verde, em Parnaíba. Que vem do Maranhão para o Tibério Nunes, lá em Floriano. Então, é que nós temos também que discutir com os demais estados. Tá certo. Eu quero agradecer ao senhor, secretário. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Secretário de Saúde, Florentino Neto. Muito obrigado. Muito obrigado a você.